Essa é a Mata Jogadora, mas hoje, aqui, vamos mostrar também a Mata Apresentadora. Estamos aqui diretamente da Granja Comari, depois de um treinamento fortíssimo pela manhã com a seleção feminina. Estamos com a repórter Lá de Arara. A Mata é diretora de filmagem? E como é que está a expectativa, então, para esse ano com a seleção brasileira? Muito boa, né? Muito boa. E a gente vai voltar de novo, porque tocou ali o telefone. A Marta Poligota. É na Fox? No, sorry. A Marta Figura. E a Marta Escritora, Inspiradora, Humana. Sempre que eu falo, acaba em choro. Começamos com a Marta, que todos conhecem, da seleção brasileira, jogando agora no Orlando Pride, dos Estados Unidos. E não pense em parar tão cedo, não. Eu já pensei, tipo, eu já fiz planos assim, ah, eu não vou jogar só mais essa Olimpíada, aí vou parar. Mas, ano após ano, assim, a gente sente que ainda dá para ir seguindo. Então, hoje em dia, eu não penso mais no sentido, ah, daqui a dois anos eu vou parar. Eu vou parar quando eu realmente sentir que eu não estou contribuindo como atleta dentro de campo, para a seleção ou para qualquer outra equipe que eu estiver defendendo. Eleita cinco vezes a melhor do mundo, Marta acredita que Neymar poderá ser o próximo. E eu acredito que ele vai sair bem dessa cirurgia, desse momento aí. E vai voltar à seleção, vai fazer uma grande Copa. E se o Brasil conseguir esse título, o Neymar brilhando, a gente vai ter o melhor do mundo aí, brasileiro. Essas respostas foram na primeira parte da entrevista com a Rainha do Futebol. Mas, após encerrarmos a conversa, mostrei um texto a ela. Palavras que ela conhece muito bem. Uma carta escrita por ela, para ela mesma. Como se pudesse fazer uma viagem ao passado. Uma mensagem que ela escreveu para a menina Marta, de 14 anos de idade, insegura sobre o futuro. Decidindo se entrava ou não no ônibus que a levou para o Rio de Janeiro. O texto foi publicado no site The Players Tribune. Querida Marta, de 14 anos de idade, entre no ônibus. Eu sei o que você está pensando. Eu sei o que você está sentindo. É para me ler mais? Porque eu sempre me emociono quando eu leio essa carta. A mãe dela me abraçou de um jeito e falou assim, é isso que eu quero para a minha filha. Então, aquilo me emocionou tanto que, tipo, é difícil ler um trecho da carta e não lembrar da repercussão e também da minha história. Que sempre que eu falo, acaba em choro. Marta não conseguiu seguir, então eu leio o resto da mensagem. Este ônibus, se você acreditar, vai te levar numa viagem de três dias para o Rio de Janeiro. Este ônibus deixará para trás a sua família e os 11 mil habitantes de Dois Riachos. Este ônibus te levará para realizar o teu sonho. O sonho de se tornar uma jogadora de futebol profissional. E te levará para muito mais. Tem noção da inspiração que você é? A gente sabe que, tipo, a gente sabe que muita gente te tem como espelho, né? E a gente diz assim, que bom que a gente venceu, que bom que a gente conseguiu chegar onde a gente almejava. Mas a mensagem que a gente quer passar é que nem toda criança tem que passar por tudo isso. Para jogar futebol, para, enfim, praticar o esporte. E fica a mensagem neste mês da mulher. Por isso que eu bato muito na situação da igualdade de gêneros. A mulher tem condições de fazer todo tipo de atividade, mas muitos ainda acreditam que ela não tem todo esse potencial para desenvolver algumas atividades. E é justamente isso que a gente luta contra. Hoje a gente tem um cenário um pouco melhor, mais positivo. A gente vê que tem muita menina no Brasil e no mundo inteiro praticando o esporte, praticando o futebol. E isso só nos deixa muito contente, feliz e motivada para seguir em frente. Então aqui representando o futebol e representando as mulheres, eu tenho um agradecimento a você. Obrigada por ter entrado naquele ônibus. 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 Obrigada por ter entrado naquele ônibus.